Agora a novia vai sentar Agora a novia, agora a novia Vai senta, vai senta, vai senta aí Vai senta, 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 vai senta Agora Arnavinha Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai, 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 vai O novinha da Cashbox vai Senta na cabeça O novinha da Cashbox O novinha da Cashbox